Nessa entrevista a gente vai analisar os efeitos da pandemia sobre o emprego no Brasil. Vamos discutir esse assunto com base em números, trazidos pelo relatório Emprego em Crise, Trajetórias para Melhores Empregos na América Latina Pós-Covid-19. Esse foi um estudo produzido pelo Banco Mundial e quem nos ajuda a interpretar esse cenário hoje é a Joana Silva, economista sênior da instituição e uma das autoras desse levantamento. No caso, por exemplo, do Brasil, quando há uma crise, há um ajuste da forma como as empresas produzem. As empresas cortam no número total de trabalhadores e cortam mais no número de trabalhadores menos qualificados que mais qualificados e alteram de uma forma permanente a maneira de produzir. E isso gera alterações na propriedade das empresas. Esta crise foi diferente porque muitas das políticas protegeram muito o emprego formal nesta questão da retenção do emprego formal e pode haver aqui uma recuperação a vários ritmos entre a questão do formal, do informal e das pessoas desencorajadas. O que é certo é que os que perderem no meio disto vão perder muito e os que perdem emprego não são necessariamente os que os readquirem e essa questão deste azar pode demorar uma década para muita gente. Há todo um conjunto de coisas que a gente fala sobre o papel do governo e é muito importante para estabilizar a economia, para ajudar quem não está a trabalhar para a questão dos informais, etc. Mas há um papel muito importante das empresas de fortalecerem o seu negócio através de uma boa combinação na sua produção e depois da maneira como investem nos seus trabalhadores. Obrigado. 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 Obrigado.